Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. O Brasil gerou mais de 48 mil empregos formais em junho. Foi o melhor resultado registrado para o mês desde 2013. Os números do Caged, divulgados hoje, representam uma alta de 0,13% em relação ao mês anterior. O destaque foi o setor de serviços, que contratou 23 mil trabalhadores, seguido da agropecuária com 22 mil vagas. Depois aparece a construção civil, com 13 mil novos postos de trabalho. Apenas dois setores apresentaram resultado negativo, o comércio e a indústria da transformação. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Manaus. Ao lado do governador Wilson Lima, ele visitou o Colégio da Polícia Militar do Amazonas e conheceu alunos premiados na Olimpíada Internacional de Matemática, que ocorreu na semana passada no Japão. O presidente lembrou que investir em educação é também garantir bons professores em sala de aula. A educação realmente liberta. Investir na educação não são apenas recursos, como alguns pregam por aí. Investir na educação é dar meios para que o professor possa exercer a sua autoridade em sala de aula e, dessa forma, poder fazer com que os alunos realmente aprendam. E o exemplo disso está mais do que claro aqui. Numa difícil Olimpíada da Matemática, no Japão, vocês foram os nossos heróis. O presidente também participou da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. No fim da tarde, já em Brasília, ele recebe no Palácio do Planalto o conselheiro de Estado e ministro dos negócios estrangeiros da China. O grupo de hackers preso ontem sob a acusação de invadir o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, também atacou aparelhos celulares utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Justiça informou que o presidente já foi comunicado. O Gabinete de Segurança Institucional divulgou nota esclarecendo que disponibiliza ao governo federal, por meio da Agência Brasileira de Inteligência, um terminal de comunicação seguro com tecnologia da própria agência. Cabem às autoridades optar pelo equipamento e operá-lo conforme suas necessidades funcionais. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL